Música Olha lá o outro. É... Vai muito... Muito... Como é que vocês dizem? Marrento. Marrento. Marrento, pois. Aposto que vai pedir dinheiro para Rita. Eu é que não aposto consigo, pensei que perderia. Mas é mesmo que o marrento do canalha vai fazer, é mesmo. Que hidratação maravilhosa. Rita, você é bem excelente profissional. Obrigada, Dona Fabiana. E eu pretendo ser cada vez mais. Desde que o salão abriu, eu já fiz dois cursos de aperfeiçoamento. É, a dona do Carmi dá maior força. Ela disse que ela é um jeito para a coisa, viu? Então eu tenho que aproveitar. Isso. É por isso que eu tenho tanto orgulho da minha mulher. Orgulho esse que não lhe impede, como o bom cafajeste que é, de ameaçar e de explorar a sua mulher. Isso, Dona Carmi. A senhora pode ser a mão da chuva do pedaço, mas não tem direito de falar assim comigo. Mesmo que eu fosse a mais humilde de todas as mulheres. Come de sua laia, eu falo do jeito que eu quiser. Você é a senhora, né? A senhora que está fazendo a cabeça da Rita para ela me enfrentar, né? Eu não estou fazendo a cabeça de ninguém. Mas se sua mulher resolveu me enfrentar, é que ela descobriu que ela é capaz. É, com o empurrãozinho da senhora. Eu sou, com o empurrãozinho meu e com muito suor e muito trabalho. Essa é que é a diferença de vocês, Cigano. Já o senhor joga todas fora. Eu queria ver a madame cantar de galo comigo, se não tivesse as costas quentes. Cigano, mas respeita o cabelo do caro. É, por favor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar com o meu gênero, o doutor Giovanni Improta, para ensinar a esse aí como é que se trata uma dama. É isso mesmo, Flaviana. E o que você acha que ele faria com ele? Ave Maria. Aí ao invés de cantar de galo, ele vai cocoricar que nem uma galinha. É. Ai, graças a Deus. Obrigada pelo apoio, Flaviana. Bom, agora que desanuviou tudo, minha querida Rita, preciso lavar meu cabelo e preciso te dar um jeito nele. Isso que o Rudy não sai, mamãe. É o que você achar, dona do carro. Tá vendo, Rita? As mulheres unidas jamais serão vencidas. Isso mesmo, unidas jamais seremos vencidas. Vamos embora pra Bia, minha filha. Vamos pra Bia. Tudo bom, minha querida. Segure minha bolsa. Tchau. E tanto que tu tá olhando pra mim, hein? Nunca me viu, não? Por tudo. Hum. O que que tu queres? Estava a pensar cá com os meus botões. Se está ou não está na hora de você levar outra surra daquelas. Hã? Tirar o dia pra me esflachar, né? É, tô vendo que eu tô perdendo a minha força aqui no pedaço. Mas isso é só uma questão de tempo. Até eu voltar a aprontar daquelas. E aí sim, vocês todos vão conhecer a verdadeira força do senhor. E aí, jacaré, gato, me dá as carteiras aí. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi, Chaulinho. Vai assinar as carteiras e a gente ainda vai receber os nossos direitos. Tudo na moral, ô cambada. Porque minha academia deixou de ser umas peluncas pra se transformar num estabelecimento comercial. Até o Vará nós já temos, mesmo. Sem falar no GC... CGC. CGC. O complicado é que nós agora vamos ter que entrar na linha e pagar uns anos de imposto, cara. É ruim, Chaulinho. Espera aí, espera aí. Você pagando imposto? É, o sócio dele, o Dr. Giovanni, que é assim. É, e eu é que não vou discordar, né? É como o Dr. Giovanni sempre diz, não quero dever nada à polícia e nem ao fim, Chaulinho. Bom, então tá tudo resolvido, eu tô indo nessa. Eu quero. Muito obrigado. Falou, valeu, gente. 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 Se eu soubesse como é bom fazer a coisa certa, subindo a vida, eu tinha me enquadrado antes. Ainda é que a Daiane não tá aqui pra me ouvir dizer isso. Bora, camarada, bora trabalhar. O dia vai ser longo, a gente... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. allen, vai, vai. Oi!